Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hug Júlio e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês no canal que dessa vez estou gravando mais uma cópia chamada de Scary Toys Factor de Pop Playtime Então se embora Começamos aqui pelo menos parece que o protagonista é o pai de uma criança que está desaparecida na safábica Mano, que bicho feio véi, parece o Itch a coisa da Deep Web Encontrei uma chave falsificada do Japão Mano, eu não sei se foi pressão minha Mas a janela tinha quebrado e eu vi um bicho passando por ali Aqui está a mãozinha azul Que salamacabra, viu? Hora de trabalhar de eletricista de novo Fala galera, eu não sei se foi pressão minha E aí E aí E aí Até parece que eu vou ir lá pra frente pra ver o capeta que tá lá no fundo. Ah, essa parte tá de brincadeira. Agora se eu tenho a mãozinha vermelha pra te tacar aquele bicho. Tchau. 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 Tchau.